Você de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber Você de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber Nanda banana Daniel, incomparável Eu já não quero surpresa pra última hora, vale agora Me dizia que amor, onde vem pra mim? Me dizia que vai te falar pra ela, que ela tá de parabéns Vai te falar pra ela, que ela tá de parabéns Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem, vem, joga da puta pro trem Ela vai, vem, vai, vem, joga da puta pro trem Ela vai, vem, vai, vem, joga da puta pro trem Você de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber Esse amor, olha e vem pra mim Me dizia que vem, 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 quem me quer Eu já não quero surpresa pra ela, que ela tá de parabéns